Tum, 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 tum... Tum, tum, tum... Atam, tum... Ó a batata quente! Vão lá, vamos capturar o C? É o que tá mais perto, né, véi? Uhul! Não quebre essa porra, não? Caramba, ele é firminho, véi! Bora, bora, bora Eita Ah, derrubou Pela da mãe Mata, 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 mata Boa Derrubei e fui derrubado Vamos lá, vamos por aqui Red 77 Billy É o capitão Deixa ali dar uma guerrinha louca ali Eita, cara, saca aqui, saca aqui, saca aqui Caiu, foi fuzilado Deixa a batata quente ali E vamos pro próximo Que a gente tá ganhando Ai, cara Ai, cara, já matou lá Ajudar um maninho aqui Você não viu isso Catacola é fumaça ali, velho Boa Capturamos mais uma, galera E vamos que vamos 159, 161 agora ali E... A de boa, por enquanto 100 pontos já de vantagem Eita, porra Ai, ai, c4, c4, c4 Nossa, mano Vai, tiozinho, me revive aqui, mano Aê, pegaram o capitão inimigo Boa Bora, 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 bora Eu ainda recuei e falei, mano O cara vai explodir o bagulho Ainda acertou, velho Que raiva Opa Derrubei alguém ali Malandramente Boa Chamamos o Brutamontes Derrubei um bestão na granada ali Ô Na mina Tem um doido dançando ali E vamos que vamos Olha lá Agora ele morreu Tinha atordoado Agora faleceu Vamos pro próximo, galera Nossa, esse aqui tá um passeio Esse aqui já tá capturado Esse cara foi mais rápido que eu Ó, era que tava aqui, ó Só que eu larguei aqui Vamos atualizar a mina aqui E vamos pra cima, velho Mano, tem alguém O cara tava aqui malandramente Escondido Vambora, vambora, vambora Bora, time Boleando Eita, eita, eita Granada Sai, sai, sai Outra granada, porra O cara tá cagando na granada Caçador tá pra cima loucamente ali Vai, caçador Vai, caçador Corre não, porra Vai, caçador Tá mandando um rabo Tomou Tomou Boa, time 400 a 93, velho Que isso Massacre Vamos largar mais uma batata quente aqui E vai segurando, velho Vai segurando Que o time tá monstro Vamos comprar um lança-foguete aqui Arma pesada comprada Vamos lá que agora eu vou com ela, hein O cara eu vou assassinar alguém com essa arma aqui Pega isso Eita Tacando bomba de fumaça aqui Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Capturou Nossa, vai ser que tá Virou passeio já, amigos Tá uma goleada Olha se a gente tromba alguém aqui de frente, mano Que vai ser logo uma Ser logo uma porretada aqui, velho Vamos tirar isso de Lança-foguete Ó Bum Bora Cadê, 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 cadê Que eu quero atirar com isso aqui Lá, o Brutamontos tá milhão, hein Ninguém matou o meu Brutamontos ainda Cadê, cadê os caras Porra, velho Tá tudo escondido, tem? Eles estão em quantos? Chegou até um em quatro Vou deixar uma batata quente aqui Estamos capturando, capturando, capturando Eita Eita Vamos comprar uma macumbinha Mano Poucas Os caras não estão nem vendo a gente Sem massagem Vamos jogar uma macumbinha lá já Segura Ó, rifela da peste Eita Ó, rifela da peste Ó, porra, é um atirador lá do outro lado Lá, velho Eita Olha, o Brutamontos atordoou o inimigo ali E vamos pra cima, galera Quem disse Ó Peguei uma assistência Pou Ah, errei Errei Não acredito nisso Não acredito nisso Ai, que bosta, velho Demorei tanto tempo pra poder usar Fiquei emocionado e errei Boa Capturados Capturados Mano, eu vejo esses barrils Vermelho, dá vontade de atirar, velho Cadê? Cadê? Não vejo nada Eita, caralho Tem um Brutamonti ali Tem um Brutamonti ali Carrega Aí, carrega Aí, carrega Aí Aí Tem um assistência Matemos um Brutamonti Esse aqui é nosso amigo Ixi, mataram o nosso capitão Tem um doido ali, ó Aí, caralho Nossa Calma aí, amiga Calma aí, calma aí Ah, c4, 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 c4 Não estoura agora não Isso, dá tempo da gente fugir Olha a granada Porra, velho Burro que eu sou, né? Corri bem pra cima da granada Ah, não vai dar tempo de comprar mais nada Já terminou 700 a 300, velho Tem segundo, galera Olha, fui bem pra caceta, mano Fui super bem 9 de 6 Pans Defensores eliminados 2 Atacantes eliminados 4 Assistência de objetivo Consegui matar 6 Barra 5 Mano, fui bem, velho Fui bem até Chegamos ao level 15 Yeah Passamos um pouquinho aí Agora Temos que fazer 12.900 E é isso então, galera Gostou? Já sabe Deixa o like Até o próximo vídeo De Charter de 4 Ganhei um item variado Exclusivo Uma máscara assombrada De Eldorado Que eu vou personalizar No próximo vídeo, hein? Falou!